Salve, salve galera! Beleza! Hoje eu estou aqui nas praias de Governador Celso Ramos, Santa Catarina. Rapaziada, a água aqui é ótima demais. Embora tá muito, muito quente, mas está muito gostoso. Mas a belezura desse mar. Não tem como você não vir pra essas águas. É muito bom mesmo. Eu ficaria muito feliz de poder morar em frente ao mar e curtir isso pelo menos uma vez ou duas vezes por semana. É uma maravilha. Está muito cheio comparado ao final de semana que nós viemos aqui. Olha só como tá cheio. É uma praia pequena, mas é uma praia muito gostosa. É uma praia família. Então tá bem agradável mesmo. Eu estou amando ficar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí